Ó, esse assunto da doutora Deolane aí, é óbvio que tá dando o que falar. Que a polícia hoje abordou, nessa noite abordou uma McLaren, um carrão avaliado em 3 milhões de reais. O carro tá no nome dela, só que tava sendo dirigido pelo filho da doutora Deolane com alguns problemas a serem corrigidos. Tava sem placa, tava com a cor diferente da documentação e o menino lá não tem CNH, o filho dela não tem CNH. E nós sabemos muito bem que criar filho não é mole, hein? Vamos falar a verdade, é uma dificuldade. É difícil segurar essa molecada. Não é fácil não, você que é pai, você que é mãe, avô, avó sabe muito bem como é que são as coisas hoje. Molecada cada vez mais dona de si, acha que sabe de tudo, que nada vai acontecer, tá meio que por aí, né? Por isso que, ó, tem que ser na chincha, tem que puxar na chincha. Lá em casa eu, pelo menos, tento manter desse jeito. A doutora mesmo, a doutora Deolane, agora há pouco fez uma postagem nesse sentido. Quando ligaram pra ela na noite lá, falando, ó, senhora, tem que vir aqui na delegacia, vir aqui porque o carro tá aqui e tal, o seu filho tá sem habilitação. Ó a postagem que ela fez aí, ó. O que que tá escrito aí, deixa eu chegar mais perto aqui. Digo e repito. A missão mais difícil da vida é ser mãe, e é mesmo. Não sei se ela fez essa postagem diretamente pra falar desse assunto ou não, mas é uma coisa que casa com a outra, né? Pelo menos é uma... é um... a postagem conversa com o fato, né? Da mãe ter a... receber a ligação na noite lá, na madrugada e tal, que o filho sem habilitação tá com o carro lá na delegacia. Isso já aconteceu com dezenas de pessoas que estão nos assistindo. Então, a missão de criar filho não é fácil. Nós sabemos muito bem. Nós precisamos cada vez mais estar perto dessa molecada, né? Mesmo porque a tela hoje em dia, principalmente do celular, do tablet, principalmente, leva criancinhas mesmo a lugares inimagináveis, a lugares complicados. Eu recebi um vídeo ontem de um amigo que me mandou pra me alertar, de uma mãe em prantos. Uma mãe chorando porque pegou o filho de nove anos de idade com um aplicativo lá que ele baixou sem ela perceber, um aplicativo com inteligência artificial em que o crime do outro lado lá induzia a criança a fazer coisas absurdas, coisas sexuais absurdas. Então, pelo amor de Deus, como a gente tem que ter, além de responsabilidade pra criar os nossos filhos, atenção máxima. Se ela postou isso falando do filho, porque o filho saiu sem CNH, eu compreendo completamente, perfeitamente, o que ela quis dizer. Porque todo mundo que é pai e mãe passa por alguma dificuldade, pelo menos uma ou algumas vezes, né? Então, a doutora Deolane aqui, o carrão dela de 3 milhões de reais, que já deve estar sendo regularizado aí pra ser retirado o quanto antes lá da delegacia. E a doutora Deolane, ela é uma advogada criminalista, uma pessoa que tem milhões de seguidores e que ficou mais famosa ainda quando o Brasil passou a conhecer aquela história muito triste lá da morte do MC Kevin, né? O MC Kevin que ela namorou no passado e aquele rapaz que caiu de uma sacada lá no Rio de Janeiro. Vocês se lembram disso? E ela é uma pessoa de personalidade muito forte, né? Ela tem personalidade mesmo.